Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao workshop Criar o Efeito Metalizado no meu móvel. Eu sou o Rui Bota e estamos em direto da loja de Setúbal, totalmente renovada. Uma loja que foi inaugurada na passada quinta-feira. Desde já convido-vos todos a visitar o nosso espaço com total segurança. Já sabem, infelizmente continuamos em situação de pandemia e continuamos a acompanhar as nossas redes sociais Instagram e Facebook. Podem colocar as vossas questões que nós na altura respondemos. Se não for possível, iremos dar uma resposta mais tarde. Vamos falar sobre o tema de hoje. Temos uma convidada muito especial para quem está habituado a seguir os nossos workshops. Está habituado a ver a presença da nossa convidada no lugar de moderadora. Hoje, connosco, do outro lado, a Joana Lacerda. Olá Joana. Olá Rui. Obrigado por estarem aqui connosco, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à loja de Setúbal. Obrigada. Obrigada por me introduzires aqui à loja. Hoje eu vou dar uma voltinha e está top. Estamos aqui num espaço novo, que vai ser o espaço dos workshops. Sim, sim. Aqui na loja de Setúbal. Totalmente novo. Espetacular. E em breve, quando tivermos os presenciais, vamos estar todos aqui na brincadeira, certo? Certo. Combinado. E hoje, vamos brincar com tintas. Exatamente. Certo? Eu começaria mesmo por perguntar uma vez que esse tema para este workshop foi sugerido por ti. Por que este tema? Por que criar uma frente neutralizada no modo? Por que este tema? Então, Rui, porque eu acho que tenho um bocadinho de má de Teresa de Calcutá e eu gosto muito de lutar por aquilo que eu acho que é menos reconhecido na nossa gama. E as tintas neutralizadas são tintas que são espetaculares, super versáteis e, infelizmente, acho que aqui há um tempo, quando apareceu a moda da chalky paint, das tintas de DKP, elas foram um bocadinho ofuscadas e as pessoas passam pelo linear e nem notam que elas lá estão. Não conhecem, se calhar, muitas vezes, o tipo de efeito que elas fazem. Nem sempre temos mostruários que realmente mostrem o efeito e, então, eu decidi, por que não, falar deste tema, até porque eu acho que tenho aqui uma coisinha que me diz que vai voltar a estar em voga. Temos aqui uma boa oportunidade para dar a conhecer. Temos aqui uma boa oportunidade para mostrar aos nossos colegas, aos nossos clientes, então, o que é que podemos fazer com estas tintas? Há muita coisa que eu quero falar. Eu trouxe muitas amostras, como te disse, nós podemos fazer efeitos que vão desde o chique e do glamouroso até ao vintage e ao mais rústico com estas tintas e eu trouxe amostras para tudo e mais alguma coisa, mas vamos seguindo com o workshop e ver até onde é que conseguimos ir. Então, começamos naturalmente pelo princípio e este processo requer vários passos, não é? Requer vários passos, requer uma preparação muito própria. Eu vou começar, se calhar, por explicar que as tintas metalizadas, como o próprio nome indica, são tintas que têm partículas de metal ou de minerais que conferem um brilho mais especial à tinta e isso obriga-nos a terem atenção a alguns aspectos. Um deles é a opacidade das tintas. Estas tintas metalizadas, normalmente, têm sempre menos opacidade do que uma tinta básica, um esmalte madeira, por exemplo, uma tinta vulgar. Claro que isto varia um bocadinho com a qualidade da tinta, mas, por norma, para já estarmos precavidos, não é uma tinta que tenha muita opacidade ou que vá cobrir o nosso suporte com facilidade, com uma de mão, por exemplo, como as outras. E depois, é importante termos em conta também um fator, que é um fator externo, que está fora deste conjunto todo, que já é a preparação do móvel, que é o facto da tinta ser muito influenciada pela iluminação. A incidência da luz faz variar completamente o efeito do acabamento da tinta e, portanto, é muito importante, quando trabalhamos com metalizados, é importante sabermos onde é que vamos colocar a peça, em que local da casa que a vamos colocar, porque interessa realmente que ela esteja num lugar onde ela vai brilhar, brilhar nos dois sentidos. Sim, exato. Portanto, não vamos colocá-la num sítio muito escuro, nem num sítio que leve luz de chapa, local, por exemplo, não queremos estar a pô-la de frente para uma janela e acordar de manhã e ficar cegos logo com... Temos que ter em consideração, então, esse papel. Temos que ter em consideração o local e também a preparação, porque como qualquer tinta de brilho, se o nosso suporte tiver muitos defeitos, como é o caso deste, qualquer coisinha, qualquer tinta que tenha brilho aplicada num suporte que esteja irregular, vai saltar mais à vista todos os defeitos, não é? Portanto, temos que ter um suporte bem preparado. Então, para começar, falando então da opacidade, só para termos uma ideia, eu fiz umas amostras fofinhas e tudo para vos mostrar. Temos aqui uma tinta que é a PR de NAC, vamos falar dela daqui a pouco, que é uma tinta que é feita de propósito para tirarmos partido da transparência da tinta, mas pode ser usada de outras formas também, como vamos ver, mas é um bom exemplo para nós vermos como ela, como o efeito é completamente diferente. Se nós aplicarmos uma madeira de pinho, cru, conseguimos fazer este aproveitamento do veio, se aplicarmos, por exemplo, porque isto acontecia com muitos clientes, comprarem a tinta e ficarem desanimados, porque na amostra tínhamos uma madeira de pinho, ficava num tom, e quando chegavam a casa pintavam em móvel ou em carvalho e o tom era completamente diferente. E existem várias cores, não é? Existem várias cores, aqui aplicámos o platino, que é o prata, que é o mais vulgar, não é? Mas a cor é totalmente diferente, logo, de acordo com o suporte. Sim, é bem visível. E temos uma peça pintada com cinza já, para atingirmos a prata mais depressa, vamos falar disso daqui a pouco, quando falarmos da preparação no móvel. Isto só para terem uma ideia do efeito que ela faz. Como é que podemos aplicar uma tinta metalizada? Perguntas-me tu, Rui. Como é que podemos aplicar uma tinta metalizada? Portanto, a aplicação tem que ser feita sempre. Eu gosto de trabalhar com o pincel porque, quando é com madeira, por exemplo, que ele acompanha muito bem o veio da madeira e mesmo quando não é, se nós falharmos um bocadinho, se fizermos certinho, até engane, parece um tal, um próprio metal. Mas pode ser também aplicado a rolo? Pode também ser aplicado a rolo. A pincel, eu só vos queria mostrar que ele tem que ser certinho. E há aqui uma outra situação que temos que ter em conta. É que esta tinta é como se fosse uma camurça. Se nós passarmos sempre no mesmo sentido, as partículas vão ficar todas orientadinhas no mesmo sentido e ela brilha. Portanto, tem um brilho uniforme. Se nós cruzarmos, eu não sei se é possível a ver aqui, mas se nós cruzarmos a aplicação, ela vai ficar com brilhos diferentes. Portanto, tu vais conseguir ver que de um lado aplicaste, de uma zona aplicaste de um lado, de um outro para o outro. Portanto, é preciso ter cuidado, sempre quando aplicamos com o pincel e até com o rolo, de pentear, digamos assim, o acabamento. Sempre terminar, até podemos aplicar de forma menos rigorosa, mas quando for para fazer o acabamento... Mas é conveniente fazer uma pintura uniforme, não é? Sempre, muito uniforme. Com estas tintas temos que ter essa atenção sempre. Com o rolo, também podemos aplicar. Eu trouxe um rolo mínimo no Moscou. Estou a fazer aqui uma aldrabiça, não se faz, vai. Eu trouxe um tabuleiro mínimo. Isto não se faz, se sempre tinta no tabuleiro primeiro, não, mas para tirarmos o excesso, podemos aplicar com o rolo também. Aliás, quando queremos fazer uma lacagem mais perfeita, digamos assim, no metalizado, também podemos aplicar o rolo. O que é que o rolo faz? O muito bem aplicado que seja, cria sempre algum picotadozinho. O que pode ser interessante, se a pessoa quiser assumir esse picotado, ou então, se não quiser, eu aconselho a fazer com o pincel. O pincel, como estava a dizer há pouco, faz aquele riscado que se confunde mais com o metal do que se for o rolo. Então, a tua sugestão é aplicar com a matriz, embora também seja possível aplicar com o rolo. Também podemos aplicar com o rolo, se quisermos, e já vamos ver aqui mais à frente, se tivermos a fazer uma lacagem, por exemplo, tivermos um bom rolo e muita paciência, ou seja, dar camadas muito fininhas com o rolo, também é uma opção. Outra alternativa que nós temos é aplicar à espátula. Não é assim tão rologar, vir à espátula, mas a espátula, se nós quisermos usar ou tirar a partir da textura do metalizado, também a podemos fazer, porque ela, como tem esta característica da incidência da luz, podemos criar um efeito também interessante, fazendo manchas com a própria textura da tinta. Pronto. Eu não vou falar deste efeito hoje, mas este efeito usa-se muito em tintas de parede, por exemplo. Aliás, os fundos de setoros até aconselham, ou já assumem normalmente, quando vendem estas tintas, que o efeito vai ficar cruzado e inacarado, digamos assim, manchado, porque é muito difícil realmente conseguir que a superfície fique muito uniforme. É preciso uma preparação muito própria e muita paciência para o conseguir. A forma como vamos aplicar vai influenciar o acabamento final. Exatamente. Ah, e podemos usar também com um pincel gordinho destes, para fazer manchado, por exemplo, para fazer picotado e criar textura. Se tivermos tempo, vamos falar deste efeito também ainda hoje. Pronto, e agora alguém devia lavar isto tudo, não é? Vamos lá. Ficar aqui para daqui a pouco. Então vamos começar com a preparação do móvel e com a aplicação. Eu vou tentar falar de quatro efeitos diferentes. Vamos falar de um efeito metalizado liso, sólido. Vamos falar de transparência, de cedas metalizadas, portanto patins, e vamos falar também de sobreposição de camadas. Dá para fazer isto tudo com estas tintas. É espetacular e as pessoas não sabem. Então, isto é um metalizado simples, o que significa que nós vamos tirar partido realmente só da cor e do metalizado e para que isto fique impecável, o mais impecável possível, nós temos que ter uma preparação rigorosa do suporte. O que é que isso significa? Significa, Rui, que nós temos duas opções. Ou assumimos esta textura do veio da madeira, porque podemos querer tirar proveito da madeira, se for uma madeira com um veio bonito, podemos querer tirar partido. E que é bastante visível neste exemplo. Exatamente, porque como ela tem este brilho e a luz faz ressaltar toda esta textura, que pode ser interessante, se for uma madeira bonita, se tiver muitos defeitos já não é tão interessante. Portanto, também depende muito do suporte que nós temos. Se quisermos anular esta madeira e fazer um efeito mais liso, então isso já exige uma preparação mais trabalhosa. Podemos, por exemplo, aproveitar um móvel que tenha um verniz ou que tenha uma pintura, já que esteja lacado, para fazermos um acabamento mais liso. Se quisermos aproveitar a madeira, remédio não temos que capar tudo para podermos aproveitar esta textura. Temos aqui um exemplo, então, da preparação ideal para uma aplicação de uma pintura sólida impecável. A madeira tem que ser lixada, tem que ser aplicado, se ela tiver um veio muito marcado, uma massa de madeira, aqui foi aplicada com uma espátula. Depois a massa é lixada, é aplicado um primário, eu usei aqui um primário cinzente, mas pode ser um primário branco, normal, para madeira. Aliás, nós temos aqui este primário, que é o primário de madeira. Pode ser um qualquer, é um primário universal, que esteja com a madeira. Um primário universal ou um primário de madeira, podemos aplicar sobre esta massa. E depois, é fundamental que a tinta ou a base, por exemplo, nós podemos usar uma base cinzenta se quisermos usar um prata, mas se quisermos usar um verde aventurina, que é o que eu vou usar, convém que a base seja o mais próximo possível desse tom. Portanto, eu tenho aqui, eu usei... Então, para tons mais fortes? Sim, tens aí um verde, aqui de baixo, o verde catos. Depende muito do tom, pois. Se nós quisermos, eu vou-vos mostrar o tom da minha... Eu escolhi o meu metal e é verde aventurina, é este tom. Ok. Eu posso aplicá-lo sobre o cinzento, mas a cobertura não vai ser a mesma. Eu vou-vos mostrar aqui. Em cima do verde, ele praticamente já me faz a cobertura. É como se já tivesse dado mais de mão. Ok? Mas não dispensa o primário, não? Não dispensa o primário aqui. Nós vamos aplicar o primário e o verde. Não dispensa o primário. Se quisermos trabalhar como deve ser, não dispensa. Nós podemos aplicar diretamente uma tinta. Aliás, se nós tivermos o móvel já pintado, ou com um verniz, nós podemos aplicar logo uma tinta de aderência imediata nesse suporte, na cor que nós queremos, e passar logo para a pintura com o metalizado. Não há necessidade à primário nesse caso. Saltamos esse passo, então. Exatamente. Podemos saltar esse passo. Agora, como vês aqui, este verde já faz praticamente a cobertura total da superfície. É notório. E, portanto, aqui bastaria dar mais uma de mão e estava terminado. Ok. Portanto, isto se quisermos aproveitar para fazer um metalizado liso. Eu, neste caso, usei um spray porque me facilitou o trabalho. Os sprays são uma ótima opção para os metalizados quando queremos fazer um trabalho realmente mais perfeccionista porque o spray faz uma dispersão muito uniforme da tinta e, portanto, é uma solução ideal. Só pode não ser ideal se tivermos uma peça muito grande porque ele tem um rendimento muito mais curto do que tem uma tinta normal, portanto. Mas é uma boa opção, por exemplo, uma moldura, um abajur, um candeeiro, qualquer coisa que nós tenhamos mais pequenina é uma boa opção. Se quisermos tirar partido, então, da madeira, só temos que saltar este passo da aplicação da massa, é aplicar a pintura, ou o primário, e a pintura diretamente por cima para conseguirmos este efeito que está aqui. Ok? Ok. Olha, tenho aqui uma questão. Já tens uma questão. Qual é o tipo de rolo que foi utilizado? Ok. O rolo que eu usei é um rolo flocado, é um rolo de esponja, que é usado normalmente para lacagem com acrílicos, também pode ser usado com sintéticos, mas é o rolo que faz o acabamento mais perfeitinho. Ok? É um rolo de lacar. Ok. De esponja. Outra questão, é possível pintar móveis em MDF? Claro que sim. É possível pintar móveis em MDF, sempre com a aplicação de um primário, pode ser um primário multi-superfície, alguns primários de madeira também dão, não dá para fazer este aproveitamento, não é? Portanto, nesse caso, se quiserem pintar um móvel de MDF, o resultado será sempre um metalizado liso, opaco e liso, mas sim, com a aplicação do primário. Tenho aqui um primário, o primário de madeira é este, que já tínhamos visto, e trouxe também este primário, que é um primário multi-superfície. Este é o que faz parte da gama, não é? Este faz parte da gama da ID, da Lei Decorativo, e é um primário que dá para suportes que tenham lacagem, que tenham verniz, ou que sejam mais difíceis, com menos aderência. Temos estas duas opções. Olha, outra questão que seja, uma mesa laçada pode ser pintada? Uma mesa? Laçada, pode ser pintada? Laçada, o que é laçada? Eu penso que seja aquelas metas que têm aqueles efeitos entre assados, trabalhados? Seja trabalhada, sim, não tenho nada que impeça de ser pintada, agora, não sei, se calhar se a senhora, não sei se é uma senhora ou um senhor, se pode especificar exatamente qual é que é a dificuldade que pode surgir. Não sei quem é a senhora, como é que se chama a senhora? É uma senhora. É uma senhora, Noemia Almeida. Noemia, Noemia. Diga-me o que é que tem dificuldade em pintar o móvel ou o que é que quer dizer esta palavra que eu não conheço, que é para eu poder ajudar. Então, vou pôr aqui o meu pincel um instantinho. Olha, e já agora com o móvel encerado, dá para fazer o efeito metalizado? Dá para fazer o efeito metalizado, sendo que a cera tem sempre que ser removida do móvel. Todos os móveis encerados, para qualquer acabamento que se queira aplicar por cima, exige sempre a remoção da cera. A cera pode ser removida com um desencerador, que é um produto próprio, é um líquido, que se aplica sobre a madeira, encerada, e que entranha na madeira e que ajuda a levantar essa goma da cera. E, portanto, esse processo tem sempre que ser feito porque não há tinta que agarre com durabilidade. Ela até pode agarrar na altura, mas depois, com o tempo, acaba sempre por soltar. Ok, já tenho a resposta da Dona Noé, a mesa lacada. Ah, lacada, Dona Noé, ok, muito bem. Pode sim, senhora. Aliás, como estava a dizer há pouco ao Rui, se quiser fazer um metalizado liso, ter uma peça lacada é o ideal, porque não tem que cumprir todos aqueles passos, basta aplicar a cor no tom do metal que vai usar e aplicar logo o metalizado por cima. Pode perfeitamente. Tem é que usar uma tinta de aderência imediata em lacados ou um primário para lacados. antes de seguir com o esquema da pintura. Ok, já falámos sobre o sol. Isto está aí muito bem, porque já estamos quase no fim, não é quase? Vamos falar, então, sobre a transparência destas tintas. Portanto, tirar a partir da transparência da tinta. O que já estava naquele exemplo. Aqui estamos a falar de aproveitar a textura e aqui estamos a aproveitar a textura e a transparência. Portanto, ele não está opaco. Então, embora parecidos, são efeitos diferentes. São efeitos diferentes. Aqui estamos a aproveitar não só a textura da madeira, mas também o próprio veio que fica visível, portanto, a cor não é totalmente alpaca. Claro que nós temos, temos aqui um exemplo da platina, com uma de mão, duas ou três. Portanto, consoante também o número de mão que nós aplicamos, vamos ganhando mais ou menos cobertura para a nossa madeira. Eu aqui apliquei três de mão, mas eu podia aplicar só uma, se achasse que ficava bonito assim. Três de mãos? Eu apliquei três, mas aqui é mesmo ao gosto do cliente. Se ele aplicar uma de mão e ficar contente com o resultado, não faz mais nada. Se achar, se calhar, escureciam um pouquinho mais o tom, aplica mais uma de mão, duas, três. E assim sucessivamente até encontrar o tom desejado. Exatamente. Então, pode aplicar as de mão que quiser até chegar ao tom que ele deseja. Esta transparência, nós podemos aproveitá-la sobre a própria madeira ou então sobre uma pintura que já esteja na própria peça. Como é que nós aproveitamos esta... Ah, eu vou-vos só mostrar aqui como é que... Eu já mostrei há pouquinho, mas vou repetir para verem como é que funciona. Vou-te molhar o chão todo. Não faz mal. Não faz mal. Depois tu limpas. Então, só para verem, esta tinta que é a tal pele de narre, que nós vamos usar aqui neste exemplo, não tem nada a saber a aplicação. Ela já vem preparada, não dá-nos de lula. Vamos aplicar com a trincha. Quando estamos a trabalhar diretamente na madeira, é sempre frio ao trabalhar com a trincha. Portanto, ela não tem nada a saber. É aplicada, como eu tinha explicado há pouco, sempre no mesmo sentido. Podemos espalhá-la de forma menos uniforme, mas quando acabarmos, vamos pentear sempre para o mesmo sentido, ok? É o tal de efeito da pintura uniforme, não é? Para ficar uniforme, exatamente. Não é para a pintura ficar uniforme, porque ela... Microscopicamente não é 100% uniforme, mas para não haver o problema de olharmos para a peça e vermos a passagem do pincel, porque demos umas pinceladas para um lado e outras para o outro. Portanto, para ficar mais certinho, vamos acabar sempre penteando para o mesmo sítio. Ok? Ok. Se há aqui bocadinhos que acumulam, vai acontecer. Nós podemos esticar sempre mais a tinta. Se achamos que aqui acumulou um bocadinho de mais, podemos voltar a tirar, a pôr. Podemos lavar tudo e voltar a pôr se estivermos a estressar. É uma tinta que tem algum tempo também de secagem que nos permite trabalhar. Ok. Aqui, como vos disse, então, tem o exemplo de uma aplicação de uma, duas ou três mãos. Ok? Não tem mais nada a saber. Esta tinta, aliás, a maior parte das tintas metalizadas... Ali são as três mãos. Uma, duas e três mãos. Exatamente. Uma, duas e três mãos. Se nós continuarmos a aplicar, eventualmente ela vai ficar totalmente opaca. Portanto, conseguimos fazer aquele efeito, mas vamos gastar muito mais tinta. Não faz sentido. Uma vez até que as tintas são mais caras do que um esmalte normal, vamos fazer o máximo para poupar e não estarmos agestados necessariamente. Ok? Isto não tem nada a saber a esta aplicação. Se eu quiser, posso então, como te estava a dizer, aplicar esta tinta que é transglucida sobre uma pintura. Pode ser preto, eu usei preto, mas podemos usar qualquer cor. Pode ser uma tinta que já esteja no móvel e que esteja lixada também. O cor que está por baixo não influencia, não é? Vai influenciar um efeito, ou seja, o facto de ela ser transparente vai permitir sempre que se veja o tom que está por baixo. Portanto, aqui influencia. Ok. E nós vamos tirar partido do tom que está por baixo e da textura da madeira. Como? Vamos aplicar o produto. Sobre a madeira escura, pintada, era o que eu estava a dizer, pode ser uma madeira que já tenha uma cor, pode ser, podemos aplicar nós a cor, pode ser uma tinta chalky, pode ser um esmalte mate sem brilho, se a peça que não estivermos já tiver uma pintura, convém sempre lixar um bocadinho para criar mais aderência. Então pode ser um esmalte diferente da gama que estamos a utilizar? Pode sim, sim, não tem que ser desta gama. Qualquer esmalte nós podemos aplicar esta tinta sobre este esmalte para criar este efeito. E em qualquer cor. Eu escolhi duas cores muito próximas para fazer um efeito mais sutil, mas podemos usar cores mais espamparantes que quisermos, eu até trouxe aqui mais uma sutilização. Esta gama e estes efeitos permitem-nos dar largas à imaginação, não é? Exatamente. As pessoas podem pôr em prática a sua criatividade. É que podes fazer tudo e mais alguma coisa. Por isso é que eu acho que é interessante perceber como é que podemos trabalhar esta tinta para depois daqui extravasarmos um bocadinho. É isso que eu espero que os nossos clientes consigam fazer daqui para a frente, conhecendo as propriedades da tinta e o que é que ela nos permite fazer. Vamos deixar isto secar um bocadinho, porque isto que está aqui não é isto. Ok. Vamos deixar secar um bocadinho e vamos limpar daqui a pouco para criar então este efeito veiado, para aproveitarmos a textura e a transparência da pintura. Ok. Olha, sim, tem aqui uma questão. Margarida Lopes pergunta se podemos usar esta gama de metalizados sobre madeira rústica e fazer DKP. DKP não. Podemos usar sobre uma madeira rústica para fazer, para fazermos este efeito que aproveita madeira. Nós podemos fazer efeitos rústicos com estas tintas, mas DKP não, porque esta tinta não é fácil de lixar. Nós para um DKP usamos uma tinta que se chama tinta tipo giz, que é uma tinta muito friável, fácil de remover e o metalizado não é. Aliás, estava-te a dizer há pouco que estas tintas não precisam de aplicação de nenhum protetor porque elas são muito resistentes e isto depois de seco, estar a tentar tirar e fazer um DKP com uma lixa é muito complicado e não vai fazer um resultado bonito. Portanto, não é uma boa ideia, Margarida. Temos outras tintas para usarmos para este efeito. A Luísa Fonseca pergunta, mesa de pinho mel, posso aplicar o primário sem lixar? Mesa de pinho mel depende do que tiver a mesa. Nós podemos aplicar um primário em qualquer superfície desde que ela esteja limpa, sem gorduras, sem silicones, por exemplo, ou aqueles produtos que se usa para manutenção de mobiliário, portanto tem que ser lavada, bem lavada primeiro e depois podemos aplicar então um primário adequado ao acabamento que a mesa tiver, um mês ou uma hora. Se tiver um verniz, aplicamos um primário para verniz, se tiver cera, removemos a cera e trabalhamos na madeira crua, se não tiver nada ou tiver uma relatura ou um protetor, podemos aplicá-lo diretamente. Aplica-se diretamente dessa forma. Exatamente. Ok, olha, tenho aqui mais uma questão. Isso. Eduarda Batista, é possível aplicar tinta metalizada em plástico num carrinho de dispensa, numa frateira? Pode sim, senhora. Aliás, as tintas metalizadas podem ser... Na verdade, todas as tintas podem ser aplicadas em todos os materiais, sendo que respeitamos o esquema de pintura. Plásticos, vidros, tudo o que são superfícies mais difíceis ou que têm menos aderência, nós temos sempre que aplicar um primário próprio. Eu não aconselho a aplicar esta tinta diretamente no plástico, a não ser que seja um spray, atenção, os sprays, seguram em múltiplas superfícies, portanto, se quiser fazer um trabalho rápido e não quiser ter esse trabalho, pode usar sempre o spray. Se quiser optar por uma das outras tintas, terá que aplicar, então, o primário primeiro, o primário para PVC e depois, então, fazer a pintura. Não vai criar nenhuma transparência como esta, mas pode criar outras, que já vamos ver aqui à frente. Isso é uma questão de pessoas com frequência, mas qualquer superfície pode ser pintada desde os materiais adequados, não é? Tudo pode ser pintado. Há muito pouca coisa, hoje em dia, que não pode ser pintada, porque há primários para tudo e mais alguma coisa, para azulejos, para vidro, para plásticos, para melaminas, para... enfim. A Romerland tem uma gama extensíssima, a sério, não há nada que não se resolva. Ok. Esta tinta, não sei se já secou, já está quase seca, nós vamos deixá-la secar um pouquinho, para fazermos este efeito, não vamos deixar secar completamente. Portanto, 5, 10 minutos, depende também da temperatura que estiver na sala, se ela já está, não está a ficar no meu dedo, não é? Vamos, então, fazer este processo. Como é que isto se faz? É fácil, é só passar o paninho, o úmido, não é cheio de água, nem enxergado como o meu está, e vamos só passar, para começar a limpar, e a ver se o veio por baixo, ok? Já é visível, há uma coisa. Pronto. E aqui podemos também tirar mais ou menos, consoante o efeito que nós queremos fazer. Se eu acho que está muito claro, posso remover mais, posso fazer mais pressão, tirar mais, posso estar aqui e insistir bastante tempo. O único, a única, o único fator que nós temos que levar a sério aqui é este tempo de trabalho. Não podemos deixar que a tinta seque completamente, porque depois já não vamos conseguir fazer este efeito, nem com a tinta, nem com o pano molhado, nem com uma lixa, porque a tinta, como estava a dizer há pouco à margarida, é muito resistente e a lixa não faz quase nada aqui, ok? Não sei se consegue ver bem. Tenho aqui uma amostra mais pequena. Eu fiquei de dizer ao meu fundecedor, ao meu querido fundecedor, destas madeiras fantásticas, ele fez-me aqui o veio ao contrário, quis-me criar um desafio, não é? Porque achou... Mas realmente o efeito é diferente, tenho aqui uma amostra de uma peça horizontal, porque normalmente nós estamos habituados a ver os móveis na horizontal, mas o efeito será este. Vou deixar aqui um bocadinho para se ver. Ok? Facilhem-me, percebidos. Mas cá está mais uma forma de sermos criativos. Mais uma forma de sermos criativos. A forma de nós gostarmos. Para fazermos, isto na verdade é um efeito envelhecido, vintage também, que nós podemos fazer com os metalizados, que se faz muito. Fazer isso com os móveis de Provença, não é? Havia uma gama própria até dos móveis de Provença, que era tom sobre tom. E nós aqui estamos a fazer o mesmo, mas com transparência. E que agora está muito na moda. Que ainda é mais original e está muito na moda. Ok. Vamos avançar então aqui para o próximo efeito. Deixa eu passar aqui. Posso colocar-te aqui uma questão? Podes, podes. A Cíntia Rodrigues pergunta, tem um móvel com forragens aplicadas, a tinta cobre o metal também? Aí já são materiais diferentes, não é? Ela cobre, ela também cobre. Aqui a questão é, nós podemos, se for uma peça decorativa que não vai ter muito uso, nós podemos realmente pintar por cima e não estarmos muito preocupados com o detalhe de estar a dar um primário próprio para aquele metal, para depois podermos fazer a aplicação. Ela agarra sobre o metal. Mas se for um móvel que nós abrimos constantemente, estamos sempre a mexer nas ferragens, as dobradiças estão sempre a abrir e a fechar, eventualmente com o tempo ele vai acabar por estalar ali e vai-se soltar. Então a utilidade que nós vamos dar às peças também influencia, não é? O produto vai ser aplicado. Exatamente. Depende muito da utilidade que nós vamos dar e o manuseamento que vamos fazer com as peças. De qualquer forma, se o metal tiver ferrugem ou estiver oxidado, sempre limpar o metal antes da aplicação desta tinta ou de qualquer outra tinta. Surgiu aqui outra questão, também tem a ver, o alumínio pode ser pintado? O alumínio também pode ser pintado. O alumínio, existem tintas para aplicação direta no alumínio, aliás para alumínio, os galvanizados ou os metais... São específicas para alumínio, não é? Exatamente, para metais leves e existem primários também para esse efeito. Cá está, hoje em dia pode ser tudo pintado. Tudo é pintado. Mas existem, as tintas já nos facilitam muito porque saltam este passo do primário. Existem cinco ou seis cores que são as mais tradicionais, o preto, o branco, o verde, os cinzas e podemos aplicar logo diretamente no alumínio, limpando-se, engordrando, como é óbvio e depois então passando à pintura. Ainda nas transparências, queria-te falar aqui da aplicação que eu referi há pouco, que é feita com este pincel de recorte, este pincel moronho. Porquê? Porque nós podemos fazer também um trabalho de sobreposição de camada. Como a tinta é transparente ou semi-translúcida, nós podemos trabalhar com várias cores e estar a sobrepor cores constantemente até conseguirmos o resultado que nós queremos. Que é o caso desta peça que eu tenho aqui. Não é totalmente transparente? Ela não é totalmente transparente, mas nós chamamos translúcida ou semi-translúcida porque não cobre completamente, mas tem alguma opacidade para podermos, para ganhar cor, não é? Porque ela é pigmentada à mesma. Nós aqui, aliás, é o efeito desta peça grande que temos aqui, que é um efeito também vintage. É feito com a sobreposição de duas cores. Eu usei aqui um cinza escuro. Como é que ele é aplicado? Se o nosso móvel tiver muitos defeitos e tiver muito marcado, até convém, até termos partido disso. Se a peça for muito lisa, nós vamos querer criar alguma textura para este efeito funcionar. Não sei se consegue ver bem. Ela tem... Então resulta melhor numa peça que tiver mais relevo. Que tenha ao restante. Mais relevo, mais textura. O que eu quero dizer é que podemos tirar a partir dos defeitos da própria peça, se quisermos fazer um efeito rústico, vintage. Não demasiado. Atenção. Se tivermos um naco de massa lá em cima, não vai ficar muito bonito, mas se não tiver perfeitinho, se tiver alguns defeitos, aqui não há esse problema, ok? Então, eu apliquei... Se calhar, Rui, se calhar vou te pedir para guardar-se deste lado. Eu apliquei aqui, então, dois tons. Depois, apliquei um cinza escuro, já fiz essa parte do trabalho aqui, e depois vou manchar com um rosa... Um rosa lindo, gold, espetacular, mesmo de princesas, que é este que aqui está. E eu vou usar este pincel para sujar. Eu não vou levar muita tinta. Vou limpar aqui. Vou tirar aqui, porque não me interessa estar a levar muita tinta para o suporte, porque eu vou começar a manchar, para criar este efeito de sobreposição. Este... Este efeito já é um efeito que dá algum trabalho, porque nós vamos querer... Então, aqui aplica-se com pouca tinta, neste passo. Podemos começar com pouca, para não fazermos nenhum disparate, para não estarmos a... Para não correr bem, exato. Portanto, podemos ir manchando, podemos pôr mais ou menos tinta. E ela aqui tem alguma transparência, não é? E o que é que vai acontecer? Eu vou deixar secar esta de mão, e daqui a uma horinha, mais ou menos duas horas, volto a fazer a aplicação do rosa, porque ele, como vês aqui, já vai escurecer um bocadinho mais. Então, para este efeito, eu tento secar já uma hora? Uma horinha é o suficiente para nós podermos continuar aqui a brincar. Claro, se tiver um tempo a menos, se não houver nada em contrário, podemos trabalhar a fim de uma hora. Aqui, temos quatro ou cinco mão, se calhar, de aplicação da pintura. Depois, aqui, a ideia é nós trabalharmos com os dois tons, podemos aplicar o rosa, deixar secar, voltar a aplicar o rosa para criar zonas com rosa mais forte, porque depois, neste caso, a opacidade vai aumentando, e, portanto, o tom fica mais vivo, consoante as mãos que têm. É visível um tom mais escuro, não é? Exato. Aqui temos o tal cinza escuro que está por baixo, portanto, é uma questão de não cobrir nesta zona, ou, se quisermos, voltarmos atrás com cinza. Portanto, nós podemos pegar novamente no cinza que usámos, podemos até ir limpando o pincel. Tenho aqui um bocadinho de cinza. E podemos, se quisermos, acharmos, pôs rosa demais deste lado. Ok, vamos voltar a picar com o cinzento e vamos disfarçar o rosa que pusemos. E isto é uma brincadeira, estamos aqui, horas, sou preciso, a fazer isto, porque a ideia é criar esta espécie de degradê, este envelhecido que os móveis ganham com o tempo, de começarem a ficar manchados. Então, aqui temos a oportunidade do trabalho de não correr bem, temos a oportunidade de o corrigir. Aqui temos a oportunidade de corrigir e corrigir e corrigir e de estarmos aqui o tempo que for necessário a sobrepor cores. Podemos fazer com dois tons ou podemos acrescentar mais alguma cor, se nós quisermos. É mesmo aquilo que a pessoa sentiu e quisera experimentar. Eu gostava de aproveitar, se calhar, para falar também dos corantes, porque existem muitas tintas metalizadas, várias qualidades de metalizadas, mas as cores não são, não há muitas cores. Nós temos um catálogo, tens tu? Não tem aqui. Nós temos um catálogo de afinação de metalizados da Robiolac, podemos afinar uma série de cores em máquina, portanto escolhemos o tom e afinamos em máquina. Isto já nos dá uma ampla gama de cores. Já com o efeito metalizado. Já com o efeito metalizado. É afinado nesta tinta que está aqui. Aliás, existem duas bases, existe uma base clara e uma base de ouro, uma prata e uma ouro, para se conseguir atingir estes tons. Se nós não encontrarmos a nossa cor predileta aqui, nem na gama que já existe disponível, então podemos também trabalhar com os corantes. Claro que o corante tem algumas limitações, quer dizer, nós não convém abusarmos na aplicação do corante. É um corante universal. Isto é um corante universal. Deixa-me ver, queria misturar aqui para que pegue. Vou tirar aqui um bocadinho desta tinta. Olha, troquei as tampas, não dizias nada, já é da barraca. Então, nós temos que ter cuidado em misturar o corante, porque a tinta metalizada, por si já tem uma dose de corante ou de pigmento controlada, para podermos manter o efeito do metalizado, portanto não vamos abusar. E sempre que falamos de corantes, corantes, o corante tijo muito. Atenção. Uma pinguinha de corante é o suficiente para fazer já uma grande diferença. Portanto, podem começar por aplicar em pouca quantidade no outro sítio e vão misturar para alterar o tom. E se não encontramos o tom desejado, voltamos a pôr em pouca quantidade? Podemos voltar a pôr. Eu aqui estou a usar o vermelho porque quero fazer um rosa mais intenso. Podemos usar até 5% de corante. Não convém passarmos essa porcentagem, porque isso realmente compromete depois o comportamento da tinta e o resultado final. Portanto, aqui temos um rosa já com a adição do corante e aqui temos o rosa original. Podemos trabalhar com vermelho, azul, amarelo, preto, branco, verde. Existem todas as cores. A nossa criatividade, não é? Exatamente. Com o corante nós podemos aproveitar para fazer... Podemos também misturar os... As tintas são mexíveis entre si, claro. Se estivermos a falar da mesma gama, da mesma composição, não é? Se quiser misturar um perro de nacre platina com um quartos para acelerar o tom, também eu posso fazer, ok? Portanto, também podemos brincar aqui um bocadinho com as cores da própria marca. Ok. Outra forma de aproveitarmos esta sobreposição de camadas é fazendo este efeito arriscado. No fundo é o mesmo do que está aqui, mas é feito com uma aplicação de cor de pincel lisa. Portanto, não vamos estar a picotar. Vamos aplicar só com o pincel. Portanto, aqui temos este efeito. Aqui aplica-se só com o pincel? Aqui estamos a aplicar só com o pincel. E o que é que estamos a fazer? Aplicámos uma base escura, neste caso, e vamos aplicar várias camadas de metalizado para fazer este efeito arriscado e com mais profundidade, porque aqui estamos a aplicar vários tons. nada que saber é aplicar o produto diretamente sobre a peça. Portanto, temos aqui uma cor escura. Eu vou aplicar porque me apetece, que é mesmo assim. Apetece-me que fique um bocadinho mais rosado ou mais quente. Acho este tom demasiado frio. Então, este tom, este passo é extremamente simples, não é? Basta só aplicar, não tem mais nada. Só aplicar. Aplicar é o mesmo sistema que está aqui, é aplicar as mãos que nós quisermos até testarmos o efeito final. Até encontrarmos o tom desejado e o efeito final, claro. Portanto, eu aqui, acho que este tom está muito frio, vou aplicar um bocadinho deste tom. Vou limpando o pincel. Se não quiser que seja tão opaco, limpar o pincel significa o tom de ser o pincel, ok? Só para tornar a tinta mais fácil de remover, se eu achar que está demasiado opaco. E alterei já aqui o meu tom. Imagina que não era o tom desejado que tu querias. Como é que se faria? Se ainda não é este o tom desejado, eu vou voltar a aplicar outra vez. Ou o cinza que eu usei ao início, o cinza mais escuro, ou um tom mais claro. Eu trouxe um tom mais claro. É o quarto. Isso é isso que tens na mão. Portanto, nós aqui podemos aplicar as mãos que quisermos. Sendo que, atenção, eu nunca vou estar a cobrir completamente a cor que está no fundo. Eu vou estar a sobrepor camadas. Portanto, vai haver sempre um pouco, vai-se ver sempre um bocadinho do que está por baixo. Mas o interesse do efeito é precisamente este. É nós vermos este riscado que é feito com estes tons todos. Portanto, eu posso aclarar. Acho que isto está demasiado escuro. Volto a aplicar um tom mais claro. E até posso aplicar ao mesmo tempo que eu vou aplicar a outra. Misturar. Vá tudo. Aqui vale praticamente tudo. Ok? Posso colocar aqui uma questão, Joana? Existem tintas de aplicação direta sem lixar? Existem. Já tínhamos falado há pouco. Existem tintas, as chamadas tintas de multissuperfície, podem ser aplicadas em vários materiais. Atenção, dê sempre as instruções, certificarmos que o material que nós queremos pintar está incluído, porque nem todas as tintas de multissuperfície dão para todos os materiais. Há tintas multissuperfície para as oleias de vidro, por exemplo. Há tintas para PVC, laminas, para lacados. Há algumas que incluem todos estes materiais. Portanto, desde que na embalagem tenha essa especificação, não há problema nenhum de aplicarmos nesse material ou em qualquer material. Ok. Olha, e se foi necessário utilizar um verniz, qual é o mais apropriado? para os metalizados. Eu não, ok, eu não aconselho a aplicação do verniz porque ele influencia o acabamento do metalizado. Mas, eu até trouxe uma amostra para mostrar, que eu já sabia que esta pergunta ia surgir. Eu penso que dá para ver bem. Temos aqui o efeito metalizado, tal como ele é originalmente, e temos aqui a aplicação do verniz mate, por exemplo. Como veis, quebra completamente o brilho. Vai arruinar, digamos assim, o nosso trabalho. Não é isto que nos interessa. Podemos aplicar um verniz que tenha meio brilho, que no fundo é o mais próximo que nós temos do metalizado. Não é a mesma coisa, mas é o mais próximo. Mas, como veis, ainda assim faz diferença. Ele vai escurecer um bocadinho o tom que já lá temos e vai criar um brilho diferente. Não é um brilho metalizado, é um brilho de verniz. É bem diferente. É muito diferente. Podemos fazer isto, por exemplo, se tivermos uma peça, se for uma mesa, por exemplo, ou uma peça que tenha muito uso, uma secretária, que vai estar sujeita a muito artrito, a muito manuseamento, podemos aplicar o verniz e devemos, sendo que temos consciência que vai ficar com este resultado, que vai ser diferente. De qualquer forma, estas tintas, como eu já disse, são muito resistentes. Não há necessidade, não há uma necessidade concreta de estar a aplicar um verniz porque só assim é que o trabalho fica finalizado e fica protegido. não há essa necessidade. Só mesmo se estivermos a falar de peças que vão sofrer muito na sua vida e então queremos garantir que aquele trabalho não fica estragado. O que podemos fazer também, por exemplo, isto também depende do efeito, se estivermos a falar de uma pintura deste género, em que estamos aqui sobrepor metalizados e já vai ficar aqui uma miscelânea, se calhar não nos vai fazer tanta diferença o brilho ser ou não ser metalizado. Portanto, neste caso, por exemplo, podemos fazer um acabamento com o verniz ou podemos até, há quem use, como nas pinturas automóvel, quando fazemos o efeito metalizado, damos sempre aquele verniz por cima que dá aquele aspecto mais fundo, fica com uma camadazinha por cima. Tem a ver como referiste há pouco com a utilidade que vamos dar à peça, não é? Tem a ver como a utilidade que vamos dar à peça ou até, neste caso, com o gosto, porque imagina que a pessoa quer um metalizado como se fosse um carro, quer aquele brilho por cima mesmo como se fosse lacado de carro. Ele pode aplicar sobre esta superfície um verniz de alto brilho para fazer esse efeito. Também é possível por uma questão de gosto. Vai quebrar este metalizado e vai fazer um efeito diferente, mas... Depende do gosto de cada um, não é? Exatamente. Ok. Falámos deste efeito e vamos passar... Vamos passar para o último. Temos tempo. Ainda tives tempo. Fantástico. Ok. Então, queria falar então um bocadinho também das tintas, das... das ceras metalizadas, que também é um daqueles artigos que as pessoas normalmente passam ao ar porque não... sabem muito bem para o que é que servem. Esta cera está... É esta de baixo. Esta cera, por exemplo, da Liberon, é uma cera que está junto no linear, está junto com as ceras de... As ceras de madeira, portanto, nos tons originais de madeira. No setor da pintura. No setor da pintura. E as pessoas... Ok. Eu sei o que é uma cera de carvalho, sei o que é uma cera de nogueira, não é? A minha madeira é nogueira, vou levar uma cera de nogueira. A minha madeira é carvalho, claro, vou levar um carvalho claro. Bronze. Onde é que eu ponho o bronze? Ninguém sabe, não é? As pessoas ficam baralhadas quando vêm uma cera bronze. As ceras metalizadas, existem bronze, existem prata, existem as douradas. Nós, por acaso, neste momento, já não temos. Mas as ceras metalizadas são usadas para fazerem este efeito patinado sobre uma pintura, já. Não vamos dar uma cera destas sobre uma madeira. Podemos dar, mas o efeito não é bonito. Não é para isso que elas servem, ok? Então, o que eu aconselhas? Onde é que pode ser utilizado? Elas podem ser aplicadas sobre qualquer pintura, ok? Eu fiz esta peça para nós vermos que ela pode... Eu só usei a bronze, mas podemos usar a prata, por exemplo, para fazer aquele efeito do ferro furjado, já manchado, por exemplo. Apliquei a pintura azul e fiz uma aplicação da cera. E aqui apliquei um cinza escuro e fiz a aplicação da cera também para a mesma aplicação para se ver a diferença do que ela realça mais num tom claro ou num tom escuro. Se estivermos a trabalhar num tom claro, ela não se vai notar tanto, fica um efeito mais subtil. Se for uma madeira escura ou uma madeira pintada, desculpa, com um tom escuro, já se nota um bocadinho mais. Então, a função dessa cera é... muito bem ruim, exatamente. Portanto, aqui já não vamos aplicar mais nada também porque a cera por si já é um acabamento. Oi! Ah, estou tudo a suja. Então, para percebermos aqui o passo a passo, vou pôr aqui. Tenho aqui as pecinhas. Portanto, pode-se usar isto em qualquer tom. Podemos usar, inclusive, em cima do branco, que também podem ver aqui de um cinza claro ou um branco para verem a diferença da mesma cera sobre estes tons. Então, passo a passo, é muito simples. Aplicamos a cor que nós queremos de forma uniforme, com um pincelinho ou com um rolo, é indiferente. Depois fazemos a aplicação da cera, que eu vou exemplificar com um bocadinho de boneca de algodão que tu tens aí. Exatamente. Portanto, a cera pode ser aplicada com a boneca, portanto, no fundo é este desperdício de algodão, ou pode ser aplicada com um pincel, se não tivermos amor ao pincel, porque ele vai para o lixo. É descartável. É descartável. Ah, eu até já tinha aqui boneca e não me lembrava. Então, a cera é uma cera idêntica às ceras de madeira, é um bocadinho mais grossa e não tem nada que saber. Eu vou aplicar aqui, a aplicação é igual para uma cera normal. A aplicação é igual? É exatamente igual ao que se faz para uma cera normal. Ela é mais grossa, eu posso levar mais ou menos cera para cobrir. Eu até posso fazer esta aplicação e dizer que foi espetacular, não quero fazer mais nada. Está lindo. E pode ser. Pode continuar. E pode ser. Não temos que fazer mais nada. Ou podemos, se quisermos, achamos que, ok, eu vou insistir um bocadinho mais aqui, quero tapar este bocadinho. Aqui, se calhar, no cantinho, então eu vou tapar, podemos tirar, pôr e tirar como nós quisermos. Mas, uma vez, damos largas à nossa imaginação, não é? Exatamente. Sempre. Fazemos ao nosso bocadinho. nós damos primazia às largas à imaginação, é isso que nós queremos. Como é que eu tiro? Estou a dizer que tiro, ponho e tiro, ponho e tiro, mas não é assim tão simples. Depois de ser aplicada, temos duas opções. Imagina que eu tapei isto tudo e agora olho para a peça e, epá, não, eu quero que se veja mais azul. Eu não gosto assim tão intenso. Então, posso usar uma cera. Onde é que está o meu? Não abre lata, já o perdi, não é? Deve sair desse lado. Bom, podemos usar uma cera incolor para remover o excesso, se quisermos, ou podemos trabalhar com uma lixa depois dela seca. Ok? Eu já vou trabalhar ali. Ah, depois de ser que pode-se lixar? Depois de ser que podemos tirar. Lá está, uma lixa que é descartável, não é? Nós já sabemos que a lixa, quando é usada na cera, ela acumula a gordura da cera e depois já não podemos reutilizar. Portanto, se eu exagerei aqui um bocadinho, não há problema, posso me descer aqui e vou tirando com uma cera clara ou uma cera incolor, posso remover o excesso. No fundo, ela dissolve a outra cera. O que está a fazer é dissolver, ok? Então é conveniente ser utilizado numa incolor? Sim, porque não queremos estar a escurcer o móvel. Estamos só a escurcer o fundo, não é? Se trabalharmos com uma cera escura, vamos estar a manchar. Aqui, a ideia é só mesmo remover. Eu posso remover, como estás a ver, mais ou menos, se eu fizer mais pressão, estou a pôr o azul outra vez à amostra, ok? E este processo pode ser feito logo na altura em que nós aplicamos, fazemos a aplicação da cera ou podemos deixar secar sem preocupações. Deixamos secar, não vamos estressar, a pensar, epá, e agora já não vou conseguir... Não, depois de ser, conseguimos trabalhar à mesma. Podemos usar a lixa, como eu te tinha dito. Eu tinha aqui uma... Tinha uma lixa, mas vou abrir. Podemos usar uma lixa fininha, não convém ser muito grossa, porque vai riscar o acabamento, não é isso que nós queremos. Estes taquinhos de lixa são fantásticos. Este é de grão 180, não é? Eu tenho uma coleção delas, eu vou confessar aqui uma coisa em direto ridícula, eu tenho uma coleção destas lixas em casa, porque eu pensei, se isto desaparece algum dia, eu estou tramada. Então comprei uma coleção delas para ter lá. Já foi-me porca ver. Porque são ótimas, são super fáceis de trabalhar, são muito maleáveis, são fantásticas. Então, nós podemos remover, depois da cera estar seca, ok, este bocadinho a cera já está seca, podemos remover com a lixa, e o que é que isto vai fazer? Vai realçar o veio da madeira. O objetivo da patina é precisamente este, é realçar o veio. Então aqui convém que seja mesmo aplicada uma lixa fina para não poder arriscar como estou refletindo. Para não estarmos arriscados, vamos só tirar ligeiramente aquilo que nós queremos. Ok, se acharmos que a lixa não está a fazer o suficiente e queremos tirar mais quantidade de cera, lá está, devemos usar então a cera líquida, a cera transparente, para usar como solvente e limpar a peça, ok? Sabendo que depois de limparmos com a cera vamos ter que esperar que ela seque para podermos voltar à peça, porque a cera ainda demora 30 minutos mais ou menos a secar para podermos fazer o acabamento. Mas a verdade é que nós podemos tirar cera, pôr cera, voltar a tirar... É só respeitar o tempo de secagem e primeiro ser utilizado várias vezes. Portanto, neste tempo nós podemos trabalhar o que quisermos até chegarmos ao nosso resultado. depois de a cera seca vem a parte chata que é a puxar brilho. Mais chata. É chata se for um móvel grande e com trabalhantes. Mas o puxar brilho também não tem nada a saber. Podemos usar também a boneca de algodão ou uma escova de lustrado ou um paninho macio que não tenha pelo e vamos dar ao braço para puxar brilho. Mas depois vai depender o tamanho da peça, não é? Sim, depois depende também se tivermos um móvel gigante conseguimos fazer mas vamos dar um bocadinho de trabalho. Então, puxar brilho também é simples. O brilho, o facto de estarmos a puxar brilho vai alterar um bocadinho a tensão. Isto também é importante saber que sempre que nós puxamos o brilho nós removemos parte da cera. Portanto, aquilo que eu tinha aqui tenho que contar que a cera ainda vai remover um bocadinho mais porque isso acontece sempre. Mas aqui já não voltamos a aplicar a cera, não é? Podemos aplicar se quisermos outra vez. Sim, ok. Sempre. Sempre, hoje e para sempre porque daqui a uns tempos quando nós nos apetecerem é pá, agora hoje apetecíamos que aquilo tivesse mais bronze. Vamos lá e pôr uns mais bronze. É para quem é, claro. Pronto, puxar brilho. Para quem tem uns bíceps como o meu é fácil, não é? Para quem treina no ginásio. Pronto. E o brilho é evidente logo. Nós quando fazemos este passo conseguimos ver logo o brilho. Atenção, que a boneca vai acumulando cera portanto, não vamos estar sempre a insistir com a boneca suja. Vamos mudando. Vamos substituindo também. Vamos voltando a passar. E é até termos o brilho que nós queremos. É isto que nós queremos. Está feito. Definito. Ok. Conseguimos fazer os quatro efeitos. Eu criei ainda. Uma questão. Tens uma questão, Luís. Sim. Em que momento posso aplicar um stencil para correr bem? Em que momento? Desculpa. Em que momento? Em que momento posso aplicar um stencil para correr bem? Sim. Por que é que o stencil não corre bom? O stencil tem algumas particularidades. O stencil pode ser aplicado normalmente no final da pintura. Se for esse o objetivo de fazer um desenho final na peça, numa gaveta, por exemplo, o stencil é aplicado depois da primeira base estar seca. Os únicos cuidados que temos que ter é que seja um bom stencil, que seja feito um material em condições, porque há stencils, não vou dizer de onde, mas que não têm qualidade e que depois mancham muito. E é importante usarmos sempre uma pintura que seja o mais opaca possível para não termos que estar a tirar o stencil e a voltar a pôr e acertar, porque é difícil acertar no mesmo sítio. E usar um pincel que seja raso. Portanto, eu por acaso não trouxe. Existem pincéis também da gama da Dexter que são achatados. Portanto, isso é o ideal para pintar com o stencil. Nós não queremos, quando estamos a trabalhar com o stencil, não queremos arrastar a tinta, porque isso faz com que a tinta entre para baixo do stencil. Portanto, a tinta é sempre aplicada na perpendicular. Portanto, é picotada na superfície. Seguir estes três passos, em princípio, não há razão nenhuma para correr mal. Agora, à altura em que aplicou o stencil, será antes do acabamento, ou antes do verniz, ou da cera, daquilo que quiser aplicar para finalizar a peça. Só para terminar, queria também falar aqui rapidinho de outros efeitos que é possível fazer com estas tintas. O DKP, por exemplo, também é possível fazer com os metalizados, e fica muito giro. Tem que ter muita procura, não é? Tem muita procura. Isto está muito na moda o preto e o dourado. Nós podemos pintar uma peça inteira com o dourado e depois aplicar uma tinta de DKP, que dê para fazer DKP por cima, portanto, uma chalky paint, ou uma charme, ou um esmalte, em algumas situações podemos usar um esmalte preto mate, e fazer então depois o DKP para se notar o dourado por baixo. É um, como tu dizes, um acabamento que está muito na moda. Podemos fazer os craquelados, também com os metalizados também fica muito interessante. E temos ainda... Isto são os craquelados, não é? Isto são os craquelados. O craquelado é uma tinta que faz... Uma tinta, neste caso, existe tinta... Existe um kit para poder fazer esse efeito, não é? É um kit sempre. São sempre dois produtos. Um primário e um acabamento. E a diferença da secagem entre estes dois produtos é que cria este craquelado, que é o que faz com que elas estão. Existe tinta craquelada, que é opaca, e existe verniz craquelado, que é transparente. Podemos usar os dois, consoante também o efeito que nós queremos fazer. Isto é um outro workshop à parte, os craquelados. Marcamos outro. Depois marcamos outro, Rui. E temos também estas tintas paia, que não são metalizadas, mas que têm as benditas purpurinas, e que também fazem um efeito interessante. É um efeito brilhante. Tem as partículas metálicas misturadas numa tinta mate, ao contrário da metalizada, não é uma resina transparente, é uma tinta que tem opacidade. E, portanto, nós vemos estas partículazinhas dispersadas pela tinta. Também é um efeito muito engraçado que podemos fazer. E parece que é tudo. Acho que não me esqueci. Ah, e falta este. Já falámos também, não é metalizado, mas também é um efeito que faz a imitação do ferro. Enferrujado. Temos várias tintas também para fazer este efeito. E pronto. Falei tudo Rui. Acho que não deixei nada. Não sei se os clientes ficaram com alguma dúvida, mas também se ficarem, podemos sempre, podem sempre colocar as questões mais tarde, porque nós estamos aqui para ajudar. E pronto, espero que... Sei que foi muito rápido e, se calhar, passei tudo muito a correr, mas espero que tenham, pelo menos, ganhem uma noção da versatilidade destas tintas e que o metalizado não é só a bicicleta com o azul da bicicleta. Devemos fazer muita coisa diferente. E que, principalmente, permite a pessoa dar largas à sua imaginação. Exatamente. É uma das principais funções. E permite dar largas à imaginação, mais até do que uma tinta, a tinta decorativa tradicional da Madeira, que é a opaca e podemos fazer DKP e pouco mais com ela. Aqui temos uma variedade de efeitos. Pronto. Fui. E pronto. Obrigado pela tua presença, Joana. Agradeço imenso que tens vindo até aqui à nossa loja e hoje ter estado aí desse lado. Só que sim, já é um workshop especial. Obrigada. Obrigado a todos que nos estiveram a acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. As perguntas ficaram por responder, nós vamos dar uma resposta mais tarde. Não deixem-nos acompanhar todos os sábados em live stream, às 15 horas. Podem consultar os temas nos nossos workshops no nosso site www.romerlan.pt. Obrigado pela vossa companhia. Até à próxima. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.